Olá amigos, aqui é Claron Andarilho trazendo notícias que no caso agora todo mundo sabe, né? A notícia que espalhou, o D&D é muito forte, o Magic também, e eles vão parar de produzir conteúdos em português, de fazer a tradução pra cá. Ano passado mesmo eles mandaram todo o time do Magic embora, e eu jogo Magic, tenho colegas que jogam muito Magic, são campeões, são especialistas, e desde que eles foram mandados embora as traduções estavam vindo horríveis, e bem, acabou, né? Eles saíram daqui. Tem um motivo porque não é saído, né? Apesar de todo mundo dizer que tava sendo um sucesso o D&D, não, não estava. Da mesma forma que tem sites aqui que dizem que Madame Web é melhor que Capitão América Soldado Invernal, é tudo babaquice e mentira. O que acontece é que a Hasbro e a Wizard of the Coast tratou Magic e Dungeons & Dragons da mesma forma que Hollywood tratou Marvel e Star Wars nos últimos anos, como lixo. Vou dar um exemplo. Olha só, essa campanha aqui, aqui. Strict Raven tem uma mecânica para que bagunce a vida universitária pode ser. Isso foi de dois anos atrás. Vão para a escola de magia e façam amigos e amigos. Basicamente você faz o seu personagem, o seu mago, o seu guerreiro, o seu qualquer coisa, e você vai para a universidade de magia, que é basicamente Harry Potter, e você faz testes, você parece, dependendo do seu desempenho nos exames, se você ganha melhores habilidades, e você participa do baile, e você se envolve com romances e as últimas da moda. Sinceramente, se você é um jogador de RPG e você gosta de jogar isso aqui, eu espero nunca na vida jogar com você. Sinceramente. Ah, mas não tem só isso não. Tem uma aventura gratuita? Trabalhe no Fire Jolt Café de Strict Raven. Qual é o objetivo do jogador? Limpe a máquina de café. Atenda com sucesso aos pedidos de bebidas durante o rush matinal. Salve os clientes dos monstros escondidos na banca do jornal. Trabalhe juntos para completar um pedido de bebida complexo. Por que é claro que eles fazem isso? Por que eles estão fazendo isso? Por que o público de hoje é muito Nutella, e fazer grandes desafios contra monstros, entidades malignas, etc, é muito ofensivo. Basicamente por causa disso. Sinalização de virtude, sanitização, tudo. A mesma coisa que aconteceu com a Marvel, Hollywood fez com a Marvel, fez com Star Wars. Wizard of the Colts fez com D&D e com Magic. Se você não duvida, no Magic The Gathering, eles fizeram Aragorn negro. A carta do Aragorn. E ele parece um pouco com o Ed Murphy, por algum motivo. Ai, caramba. É só sinalização de virtude, cara. Essas porcaria. E também, é claro, o Dungeon Dragon Race and Reconance Long Overdue. Porque combater os estereótipos regressivos de raça e poder e bababá. E um bando de cara sinalizando virtude. Comparando raças monstrosas de Dungeons & Dragons com pessoas daqui do mundo real. A pessoa que faz isso, eu começo a olhar de outra maneira, viu? De uma maneira um pouco negativa. Uma pessoa que pensa dessa forma. Tudo sinalização de virtude. Metendo o cacete, xingando os criadores originais, como o Gary Giggs, que não sei o que é lá e blá blá blá. Todas as estratégias de sempre, semelhante a Star Wars. Mate o passado, entendeu? Pra aceitar o futuro, que é uma porcaria de gente sem criatividade. Que não consegue criar nada melhor, por isso que fica destruindo o que já existe no passado. É basicamente por isso que Dungeons & Dragons está falhando, meus amigos. Pelo mesmo motivo que Marvel e Star Wars falharam. Entendeu? Mesma... Mesma... Modus operandi. Pra ganhar... Pra, como sempre, né? Sempre, sempre agradar a... Agenda! Então, basicamente isso. Agora vamos pra parte de dinheiro. Né? Dinheiro. Por quê? Esse é um livro do Dungeons & Dragons atualmente. R$269,00. Né? Players and the Book. Sem contar, é claro, o livro dos monstros e o livro dos mestres. Vai chegar, sei lá, uns R$600,00. Isso é meio salário mínimo, cara. Quem no Brasil tem dinheiro pra gastar com isso daí? Aí você fala, Claron! Mas Claron! Somente uma pessoa tem que comprar... É! Quem? Eu joguei a D&D nos anos 90. Nos anos 90, tinha um chamado First Quest, que era um mini livro da D&D, que era quase um décimo do custo do livro dos jogadores, do livro dos monstros juntos. Que vinha versões quase bem pequenas lá pra ele jogar. E era mais acessível. E no meu grupo, só um comprou. O cara que tinha livro do jogador, livro do mestre e livro dos monstros na nossa mesa, é o que tinha mais dinheiro. Era filho de funcionários públicos da escola municipal que eu estudava. mesmo assim, ele só tinha o livro do jogador. O livro dos monstros, ele xerocou. Do inglês. Ele xerocou. Ele podia usar a copiadora da escola, porque foi de funcionários públicos. E ele xerocou. Então, é difícil. Eu acho que é 10, 20% da população. Ou seja, não é um mercado viável pra eles. Quer a gente não admitir ou não. Não é um mercado viável. Por que você vai botar livros que só 10% de uma população de 210 milhões vai comprar? Não compensa. Ainda mais na situação que eles estão agora. Se a situação deles estivesse boa, da Hasbro, da Wizard of the Coast estivesse boa, eles manteriam. Eles ganhavam dinheiro com outra coisa. Mas, por enquanto, não vai. Não vai pra frente. Não vai. Mas isso, meus amigos, sempre dá toda... Como se diz, quando o mundo fecha uma porta, uma janela se abre. Bem, temos várias opções aqui. Temos sistemas nossos, brasileiros, baratos, disponíveis. Aqui, ó. Sistema Diamond. Foi criado lá nos anos 90 por Marcelo Del Débio. E o site ainda tá aberto. Os livros custam 20, 30, 40, 100 reais no máximo. Sem conta que o sistema inteiro tá aqui no sistema Wikia. Você pode pegar o sistema inteiro, livre, grátis. O sistema básico. Nós temos também, vamos lá. Tormenta. D20. Tem um kit introdutório aqui que é básico, digital. Tem um livro que, acho que já tá fora de estoque, 189 reais. E muito... Basicamente metade do preço. Vai, do D&D. E aqui você vai precisar de muito menos livros do que o D&D. Ou seja, nós temos opções. Agora, beleza. Vai. Eu, por exemplo, não gosto de Tormenta. Gostava deles nos anos 90, começo dos 2000. Depois eu briguei com um deles e... Mudando de assunto, eu não gosto mais deles. Eu não gosto mais de Tormenta. Mas temos aqui, ó. Anarquia RPG. O cara é muito legal. Criou Anarquia RPG que dá pra adaptar qualquer coisa. Se você entrar no Anarquia RPG no Instagram dele, ele tem adaptações pra anime, pra cartoons, tudo, cara. Dá pra você fazer. Aqui, ó. Muito mais barato do que o próprio Tormenta, né? Temos aqui o No Classes. Mesma coisa. Que é um RPG simples versátil pra qualquer cenário. Também adapta a qualquer cenário. Olha lá. Só ir lá. Preço também. Muito melhor do que o preço do... Do D&D e até do Tormenta. Ok? Então... Beleza. Aí se você pensa... Ah, cenário. Nós temos Tormenta. Entendeu? E agora eu vou fazer o meu mechã aqui. Que eu tenho também um cenário que eu lancei no ano passado. Que é o Mundo de Zéphoros. Mundo de Zéphoros RPG. Eu coloquei ele pra comprar, né? Escrito. Impresso. Na Amazon. E no Clube do Autor. No Clube do Autor também eu coloquei digital. Mas eu não gostei muito da plataforma deles. E... Eu estou adicionando mais coisas a ele. Então vai ter uma versão 2.0. Que é muito mais coisas. São aqui... São 167, 168 páginas. O meu provavelmente vai ser mais 200 páginas. Então vai ser total de 200 páginas. A nova versão do Mundo de Zéphoros. Que no caso aqui está adaptado para o sistema Daimon. Mas eu vou fazer também uma versão... Né? Para D&D 3.5. Porque D&D 3.5 está disponível aí para... Para encontrar as regras aí. Grátis praticamente. Então eu vou fazer também D&D 3.5 e vou lançar. Só que aí o seguinte também. Anúncio aqui ó. As versões físicas, né? Para você... Né? Cadernada, impressa, tudo certinho. E você vai ter que comprar. Ou na Amazon. Ou... Eu estou vendo outro lugar para vender. Mas a versão digital... Eu vou colocar aqui... No meu canal do YouTube. E no meu canal do Instagram. Grátis para você baixar. Vai ser no site. Provavelmente Mega ou ForShared. Deve ficar uns 300 Mega. O livro. Mas está lá. Está certinho. Digital. Para você procurar lá. Com o cenário. E as regras. Em Daimon. Tá? Então... Você não precisa de mais nenhum livro. Se quiser jogar no mundo de Zé. Você pode pegar ele. E... Jogar. Já tem o cenário. Certinho. As explicações. E... O... É... As regras. Você não precisa pegar regras de outro livro. Não. Ele é autossuficiente. Você pega o livro e acabou. Serve para você jogar mundo de Zé. Aí você fala. Não quero jogar nesse cenário. Beleza. Pode pegar as regras. As raças. As mágicas. As adaptações lá. Tudo que você quiser pegar. Você pode usar. Na sua mesa. Para dar uma diferença. Simples. E eu vou lançar também. D&D 3,5. Vou colocar grátis também. Tá? Vou espalhar o mundo de Zé. Por aí. Pelo Brasil. Quem sabe. Então... Vai estar aí disponível para todo mundo. Tá bom gente? Então... É. Eu vou colocar de graça aí. Então é isso aí. Bem. Por hoje é só. A gente se vê. Outro dia.